Isabela Brentan, primeira vez aqui no nosso programa, seja muito bem-vinda! Obrigada! Você traz aí os seus bordados hoje. Olha só, gente, é impressionante, porque eu até falei que parece uma pintura, porque essa é uma técnica de bordado que até traz esse nome de pintura de agulha, não é isso? Exatamente, é justamente para remeter a pintura, a uma pintura. E é interessante porque no bloco anterior nós tivemos a Lili Negrão, que é uma referência em pintura em tecido, e que trouxe a técnica da pintura em tecido, que você trabalha com luz e sombra. E é mais ou menos isso que você faz com meada e agulha. Exatamente, eu até falei que eu estava assistindo lá do lado de fora, aí eu falei, olha só, também trabalha com luz e sombra. Aí a gente vai explicar agora em questão de bordado e não em pintura. E é por isso que fica tão realista. Olha essa foto desse cachorrinho aí. Foto não, né? Parece uma foto, mas é bordado. Olha que lindo, gente. Que trabalho maravilhoso. Perfeito. Perfeito mesmo. Já há quanto tempo já você faz esse trabalho? Eu bordo desde 2017. Olha o garratinho. Que impressionante, né? Os olhos, os olhos. Tem uma arara também ali? Eu estou vendo meio de longe, acho que é uma arara. Sim, é uma arara. É uma arara. Olha só que bonita essa arara também. Desde quando que você faz? Desde 2017. 2017. Por que você escolheu o bordado? Foi bem aleatório, na verdade. O bordado entrou na minha vida muito do nada, assim. Minha avó me deu um curso, eu comecei a fazer. Legal. E aí a partir disso já fiz o Instagram já, já comecei a divulgar, fui aprender. E pronto, já está... E pronto, exatamente. Já está craque assim, veio nos ensinar pela primeira vez aqui no nosso programa. Exatamente. Por onde a gente vai começar então, Isabela? Bom, primeiro eu vou explicar o que é a pintura de agulha, né? Porque quando as pessoas que estão assistindo olham para os bordados, falam assim, nossa, eu nunca vou conseguir fazer um negócio assim. É muito difícil, né? É, eu nunca peguei numa agulha, como que eu vou bordar um treco assim? Mas tem o passo 1, tem a fase iniciante da pintura de agulha, que é o que a gente vai fazer aqui. Tá, legal. A pintura de agulha nada mais é do que um preenchimento em camadas. Então não importa o risco que você estiver fazendo, você vai preencher de pouquinho em pouquinho, de camada em camada, com a sua linha. Certo. E aí, por causa disso, a gente consegue, por exemplo, entre uma camada e outra, trocar de cor, ou fazer uma curva, então te dá muitas possibilidades e por isso que a gente consegue fazer o bordado realista. Fica tão perfeito assim. Exatamente. Entendi. Dá para fazer bordado realista, mas não precisa também ser realista. Pode ser, por exemplo, preencher a flor aqui, que eu vou fazer, com uma cor só, fazer a pétala com uma cor só. Daí serão menos camadas, né? Não, continua sendo em camadas, só que você não vai trocar de cor, você não vai fazer um degradê com as suas cores. Ah, tá, você faz com uma cor única, entendi. Isso, exatamente. E aí você escolhe o nível de realismo que você quer colocar no seu bordado, entendeu? Certo. Aí os meus bordados eu gosto de fazer bem realista, por isso que tem bastante detalhe. Várias cores. Exatamente. E eu bordo... Vários tons. Há sete, seis anos, por aí, né? Aham. Mas quem começou agora também não precisa. Você utiliza fio de meada? Isso, aqui eu tenho nas plaquetinhas, mas é fio de meada normal. Mas daí você não utiliza os seis fios? Não. Nos meus trabalhos pessoais, eu uso um fio só. Certo. Só que aqui eu vou usar dois fios pra ser mais rápido o preenchimento. E pra quem tiver em casa querer fazer também, é mais rápido de fazer com dois fios ao invés de um. Mas pra ficar mais delicado, usa um fio. Ótimo. Vamos começar? Vamos. Por onde, então? Bom, aqui eu já tenho um corte de tecido algodão cru, que é o mais usado aí pra bordar. Certo. E aqui eu também já fiz o risco. O risco, eu não sei se vocês vão colocar nos stories, que eu disponibilizei. Já tá nos nossos stories já o risco. Isso, boa. Lá em arroba faça você mesmo TV. Exatamente. Aí lá tem o risco pra vocês pegarem. Já passei aqui pro tecido e já coloquei no bastidor. O bastidor é uma ferramenta que serve pra esticar o tecido e ajuda muito na hora de bordar. Certo. Então já coloquei assim, principalmente na pintura de agulha, porque se você borda fora do bastidor, às vezes dá ondinho em volta do bordado, sabe? Ah, tá. E não fica muito legal. Entendi. Aí é legal usar um bastidor pra bordar. Ótimo. Bom, o primeiro passo da pintura de agulha, como eu falei, ele é bordado em camadas, né? E ele te dá muitas possibilidades, é muito livre mesmo. Isso que é bom, né? Exatamente. E o primeiro passo pra bordar a pintura de agulha é soltar a mão. Certo. É literalmente se soltar. É, porque como as pessoas olham um trabalho mais realista igual o que eu faço, elas ficam com medo e isso impede elas de fazer a pintura de agulha. Não pode deixar a mão tensa. É, não pode deixar a mão tensa. Tem que soltar a mão, dar um... Remexe, mexe. Relaxar. Inclusive a Isabela falou que ela tava um pouco nervosa. Pronto, você já aproveita pra relaxar. Exatamente. É, tô aproveitando aqui pra extravasar também. Extravasar o nervosismo. Bom, aí depois que você relaxou, a gente começa a bordar. Tá. Aqui eu tenho o tecido com o risco já. Certo. E eu tenho o risco principal, né? Que é uma florzinha. Só que a gente pode adicionar alguns outros riscos, que são as linhas-guias, pra direcionar o nosso preenchimento. Pra ficar mais fácil de preencher, pra te dar uma noção melhor. Eu vou bordar essa pétala aqui primeiro. E a primeira linha que eu posso colocar pra me ajudar é a linha de direção. Porque aqui eu vou escolher, né? Se eu quero colocar todos os pontos de comprido, que é o que eu quero nesse bordado, colocar todos os pontos de comprido. Então eu coloco o risco também de comprido pra me adirecionar. Certo. E eu também posso colocar o meu risco de mudança de cor. Aqui a gente vai fazer um degradê básico com três cores. E aí eu vou fazer, então, três partezinhas pra saber quando que eu vou mudar de cor. Tá. Então, fiz aqui uma partezinha, outra partezinha, tenho três. Ah, certo. Três partes. E aí, esses dois tipos de risco me direcionam na hora de bordar, fica mais fácil. Uhum. Pra começar, eu vou usar, como eu disse, dois fios na agulha, né? Porque fica mais rápido de preencher. Você começa com a cor mais clara? Nesse caso, sim. Eu vou começar aqui de fora, com a cor mais clara. Aí aqui no meio eu vou preencher com a cor média. Uhum. E aqui perto do miolo eu vou preencher com a cor mais escura. Que ponto que você faz? É a pintura de agulha mesmo. Ah, tá. A pintura de agulha, na verdade... Não tem um ponto específico. Então, a pintura de agulha, na verdade, é uma técnica que é conhecida por causa desse preenchimento e tal, mas o ponto específico chama ponto longo, ponto curto. Tá. Porque como a pintura de agulha eu quero fazer o bordado ficar parecendo uma pintura, eu posso usar outros tipos de ponto pra chegar nesse resultado, entendeu? Nesse resultado, entendi. Por exemplo, nessa florzinha eu também uso o nó francês. Não sei se... Que é o miolo ou não? É, é esse miolinho aqui. Certo. Aí eu uso o nó francês pra dar esse aspecto mais fofinho no miolo. Isso, exatamente. Olha como fica lindo. Muito lindo. Vamos fazer então, vamos lá. A pintura de agulha, posso usar vários pontos diferentes, mas o principal que eu uso na maioria do tempo é o ponto longo e o ponto curto. Mas todo mundo chama tudo de pintura de agulha e é isso aí. Certo. Bom, eu vou começar com a agulha entrando aqui. Eu tô usando uma agulha número 9 de costura. Tá. Vou começar entrando aqui no centro do bordado. Deixa eu só dar uma esticada no tecido, que no transporte ele desesticou. Aí, bom. Pronto. Eu puxo bem pouquinho e vou até a borda. Aí aqui no avesso eu vou prender essa linha no tecido, então eu vou puxar até formar a argolinha. Importante ressaltar que esses dois fios que eu tô usando é, na verdade, um fio dobrado ao meio. Ao meio, certo. Isso. Pra formar essa argolinha. Aí eu prendi aqui na argolinha, minha linha já tá presa no tecido, posso bordar normalmente. Então, a primeira camada da pintura de agulha é muito simples. É só colocar um ponto do lado do outro, fazendo esse primeiro preenchimento. Então, eu venho aqui com um pontinho do lado. E um pontinho do lado. E é isso. Eu vou fazer isso até preencher essa camada totalmente. Aqui eu tô ultrapassando um pouquinho essa margem que eu coloquei pra mudar de cor, que é pra eu conseguir mesclar melhor a próxima cor. Então, eu posso ultrapassar um pouquinho. Não preciso me certificar que todos os pontos estão retinhos. Eu posso fazer um maior, igual eu fiz agora. Como eu disse, é bem livre, né? Então... E como vai trabalhar em camadas, acaba que preenche tudo, né? Exatamente. Aí eu vou fazendo a primeira camada desse jeito, colocando um pontinho do lado do outro. Eu geralmente coloco o primeiro ponto mais pro meio, aí eu preencho primeiro uma metade, depois eu volto preenchendo a outra. E aqui, ó, já tô colocando todos os pontos também de comprido, seguindo o outro risco que eu fiz. É uma técnica que rende, né? E olha, não vai rápido. Com o fio demora um pouquinho mais, mas eu também gosto bastante do resultado, né? Eu trouxe até a diferença entre o bordado com dois fios e o bordado com um fio só. Mas a pintura de agulha você também pode bordar com qualquer quantidade de fios. É que a textura sempre vai ficar diferente, né? Dependendo da quantidade que você usar. Aí eu volto e preencho o resto. Olha lá, já vai preenchendo essa pétala aí, ó. Se você tiver qualquer dúvida, mande lá no nosso Instagram, arroba façavocêmesmoTV. Compartilhe com a gente aí. Pronto. Acabei já a primeira camada. Pra eu arrematar essa linha... Pode voltar lá. Obrigada. Pra arrematar essa linha, é só eu virar aqui pro avesso e passar a agulha por baixo. Já fica presinha. E daí agora você vai trocar de cor. Corta. Isso, agora a gente vai ir pra próxima cor. Já vimos o arremate aí, então. Exatamente. Né? Pronto. Agora vamos pra outra cor. Agora a gente vai pra cor do meio, mas como eu disse, ah, só tenho uma cor de linha em casa. Beleza, preenche dessa mesma forma, fazendo de camadinha em camadinha, só que com uma cor só. Eu gosto de fazer o degradê porque dá um tchan, né? Sim, fica diferente, dá um destaque. Exatamente. Agora aqui eu vou... A primeira cor que eu usei é meio rosa, né? A segunda cor é mais roxinha, pra começar esse degradê. Então agora eu vou começar entrando aqui onde já tá bordado. E indo avançando pro tecido de novo, ultrapassando o risco de novo. Igual a gente fez da primeira vez. Aí eu vou prender a linha no tecido. Então eu viro aqui pra trás. E arremato. Volto aqui pra frente. E agora eu vou sempre entrar aonde já tá bordado e sair aonde ainda não tá bordado. Que você imagina mais ou menos aquele risco que você fez anteriormente, né? É, mas não necessariamente. Não precisa ficar bem livre. É só pra ter uma noção. Exatamente. Sempre que você pensar em pintura de agulha, você pensa em liberdade. Isso que é bom. Exatamente. O risco é só pra ter a noção. Agora o que a gente quer é mesclar essas duas cores. Então eu preciso pensar como se fosse a minha mão, por exemplo. Eu quero mesclar uma cor. A minha mão esquerda é uma cor, a minha mão direita é outra cor. Eu quero fazer isso daqui. Certo. Tem que mostrar essa união, né? Exatamente. Ou seja, eu preciso que uma cor entre na outra, desse jeitinho. Igual o entrelaçamento dos dedos. Então eu preciso fazer a altura desses pontos ser diferente, pra eu conseguir entrelaçar essas cores. Ah, pra conseguir um encaixe. Porque se eu for fazer com todos os pontinhos na mesma altura, eu vou conseguir dois blocos de cor ao invés de conseguir um degradê. Entendi. Isso é o único segredo, assim, do pintura de agulha. Tá. O resto, todos os bordados que tem ali é com essa técnica. Com essa técnica. Eu chamo isso de zigue-zague, né? O que você tem que fazer. Então, voltando aqui pro bordado, eu... Opa, calma. A agulha não pode sair da linha. Voltando aqui pro bordado, eu vou mudar a altura desse ponto, ó. Então, aqui eu entrei nessas alturas aí, que vocês estão vendo. Agora, sei lá, eu vou entrar bem mais pra cima aqui. Tá vendo? E puxo. Tá vendo que ficou diferente? Ah, sim. Agora eu vou entrar mais pra baixo. Que é pra fazer o zigue-zague e o entrelaçamento das cores. Ó. Agora eu entrei mais pra baixo. Fui. E é só isso. Mas, de novo, sempre livre, não tem também o segredinho. Agora eu entro um pouquinho mais pra cima, sabe? Eu vou escolhendo aqui onde eu vou entrar com a agulha e vou seguindo com o ponto. Mesma coisa, colocando um pontinho do lado do outro pra... Essa referência das mãos que você deu é muito boa, essa referência. Sim. Fez a gente entender perfeitamente. É, fica mais fácil de entender, né? Sim. E a diferença ali, ó. Você consegue ver, fica mais sutil. Isso. Né? Aham. Esse é o único segredo. Na pintura a gente chama isso de matizado. Isso. É, tem algumas pessoas que conhecem a pintura de agulha como o ponto matiz, né? Mas depende de como você aprendeu também. Porque como o bordado é passado de boca em boca, né? Sim, sim. De vó pra neta e tal. O mesmo ponto cria... tem vários nomes. Exatamente. Por exemplo, eu aprendi o ponto matiz como... Ele é bem mais regradinho, sabe? Ele não é tão livre assim, igual a pintura de agulha. Então pra mim é diferente, só que eu também já falei com pessoas que olharam pro que eu tô fazendo e falaram, ah, isso daqui é ponto matiz, é matizado. Ué, isso aí. Pronto, terminamos a segunda camada, tá vendo? Ó, dá pra ver bastante os dentinhos. Ficou bem suave mesmo essa transição de cor. Exatamente. Aí eu vou... Põe o selo Superdica, que essa foi uma Superdica, ó. Gostei, gostei. Superdica! Agora vamos com a terceira cor. Isso, terceira e última cor. Agora eu tô usando um azul mais escuro. E a partir da terceira camada é sempre a mesma coisa. Então não importa quantas... Do mesmo jeito que fizemos até aqui. Exatamente. Não importa quantas camadas você fizer, a partir de agora é sempre entrar onde já tá bordado, porque isso deixa... Quando você entra aonde já tá bordado, você sobe com a agulha entre os pontos, você deixa menos... Com menos buraquinhos, com menos furinhos no preenchimento, sabe? Certo. Aí eu entro, vou ter que prender... Agora eu saio aqui onde é o miolinho, tá vendo? Aí eu viro aqui pro avesso, prendo a linha no tecido e continuo. Prendi ali no tecido. Agora é só terminar. Só tirar essa agulha daqui. Sempre fazendo esse tal do zigue-zague. Não tenha medo, eu sei que algumas pessoas têm esse receio, né, por causa dessa liberdade, porque como é livre, poderia colocar qualquer cor aqui. Como é muito livre, algumas pessoas têm esse receio, mas se joga, entendeu? Finge que é uma brincadeira, não leva tão a sério assim. Não, e quando a gente entende a técnica, a gente começa a observar que independente do desenho, das cores que você vai trabalhar, tudo é feito dessa mesma forma. Exatamente, sim. É isso que é interessantíssimo. Todos aqueles bordados ali que estão expostos são feitos assim, só que com mais cores. Exato. Olha aí, ó. A gente tá vendo no detalhe a folha, o caule, o miolo, todos, principalmente o caule ali e a folha, da mesma forma. Uhum. Esse bordado que tá aparecendo aí, ele foi feito, é esse daqui que eu tô fazendo, só que feito com uma cor só. E aí, ou com uma cor só não, com um fio só, falei errado. Ah, tá. E aí aqui eu tô fazendo com dois fios, aí dá pra ver um pouquinho a diferença, né, porque... Fica mais cheio, né, fica mais... Isso, fica com mais textura. Textura. É, fica mais alto, mais relevo, né? Mais relevo, isso. E com um fio só ele fica mais delicadinho essa transição de cores. Perfeito, gostei demais, viu? Aí... Diga lá. Aí pra fazer todas as pétalas, é seguindo esse mesmo esquema aqui, que eu não vou fazer tudo porque não vai dar tempo, né? É da mesma forma, é só fazer uma repetição, né? Exatamente, e aí eu posso, por exemplo, essa segunda pétala aqui, ela é maior, né? Certo. Então eu vou ter que colocar mais camadas. Você trabalha pétala por pétala? Uhum. Pétala por pétala. Não é que dá pra aproveitar a cor e já ir... Ah, não, dá. Por exemplo, aqui no cantinho, eu deixo a cor, por exemplo, eu usei o roxo e o azul. O rosa eu já arrematei, né? Tá. Eu usei o roxo e o azul e vi que sobrou bastante linha. Certo. Eu posso deixar eles aqui no cantinho, que aí depois eu pego eles de novo pra usar na próxima pétala. Ah, entendi. Ao invés de cortar toda a linha. Fazer vários arremates. Exatamente. Muito bem. Vamos mostrar mais uma vez os seus trabalhos. Tem... Eu tô vendo um pouco distante, eu não sei se tô certo. Balinha ali tem uma paisagem, é isso? Isso, tem. É uma paisagem, é isso mesmo? É o... É o morrinho que tem em Santos, que eu esqueci o nome agora. Como é que é? É o morro que tem em Santos, que eu não sei o nome. Ah, em Santos, no litoral paulista? Olha que bonito. É o morro famoso lá. Olha, gente, até uma paisagem, que coisa mais linda, que impressionante. Os prédios ali, uma homenagem pra Santos, ó, que bonita. Isabela, muito obrigado, nós estamos passando seus contatos. Você ensina mais lá no YouTube, no seu Instagram, é isso? Sim, eu ensino e eu também disponibilizei, não sei se vocês já colocaram nos stories também, mas eu disponibilizei um PDF com o passo a passo inteiro da florzinha. Ah, é? Que legal. Um e-book, sabe? Gratuitamente? Isso, gratuito. Muito obrigado, eu agradeço. Vão lá então, gente, acessem lá no Instagram. Aí quem não conseguir pegar nos stories, né, porque some, pode me chamar lá no Instagram, que aí eu passo pelo Instagram também o e-book gratuito. Olha, tem muitos comentários, uma pena que não vai dar tempo de eu ler aqui, mas continuem deixando aí os recados. Muita gente gostou da sua didática, da sua aula, do seu trabalho, viu? Parabéns, seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa, viu? Obrigada, obrigada pelo convite. A gente quer que eu vença. Posso mandar beijo? Por favor, por favor, fica à vontade. Onde que eu olho? Aqui, ó, pode olhar aqui, ó. Aqui. Um beijo então para minhas alunas, que estão me assistindo. Um monte de gente me mandou mensagem no Instagram falando que estavam me assistindo. Um beijo para todos os meus alunos. Um beijo para minha mãe, que está aqui comigo. E até acompanhando ali a mamãe. Um beijo para minha família, minha tia Soli, que está me assistindo também, e para o Danilo e para o Rabibid. Ah, então tá certo. Muito obrigado, viu, querido? Obrigada. Seja sempre bem-vinda. Tchau.